Oi gente, bem vindo a mais um vídeo aqui na cozinha Amorosa da Amorinha que eu estou na rua, estou bem tranquila, sozinha e hoje eu vim mostrar para vocês uma luminária para o meu quarto. Eu vi a sua diquinha, adorei e eu quero mostrar para vocês. Vocês sabem que são esses garrafões que a gente não usa, perde a validade total, então não tem como mais usar. Eu serrei, dividi bem naquela curvinha, tirei ele, lixei ele bem, bem lixadinho, as pontinhas aqui para ele não ficar áspero, fica bem lisinho. E tem uma lixadinha aqui para poder pintar. Passei um paninho, deixei ele limquinho, ele está bem limquinho, que eu já passei o paninho, só estou mostrando para vocês mais ou menos. e agora eu vou pintar. Eu vou pintar com um spray preto por fora e um prateado por dentro, para a gente colocar na luminária, no caso, com depois aqui dentro, né? Mas eu vou mostrar passo a passo para ver para vocês, ensinar para vocês como vai ficar. E eu acho que vai ficar show de bola. Tá bom, meninas? Então vamos lá gravar. Eu hoje estou assim, num dia assim de não ter sol, está todo nublado, sozinha e já choveu bastante, bastante trovoada. Então resolvi gravar esse vídeo, tá? E hoje ainda sai mais algum vídeo. A gente sozinha, a gente começa a ficar mais à vontade, eu quero ficar mais à vontade com vocês, poder gravar, falar, porque para mim isso que é uma terapia e está me ajudando muito. Então vamos lá, menina, fazer o que a gente veio fazer. Fazer uma luminária. Vamos lá? Então vamos. Então vamos lá, menina. Primeiro a gente vai pintar com um spray. Vamos chacoalhar bem esse spray, né? Vamos lá. Eu coloquei uma caixa para não poder sujar muito a minha toalha. Vamos pintar primeiro por dentro. Olha, gente. Passei a primeira camada. Vamos deixar ele bem dourado. Aliás, vamos deixar ele bem prateado, né? Olha, para depois a gente passar a segunda mão, tá bom? Olha, ele ficou assim por dentro, ó. Agora a gente vai virar ele e a gente vai pintar ele de preto. Acho que dá para todo mundo ver, né, gente? Então vamos no preto. Agora a gente vai no preto. Ele está... Vamos tirar aqui uns pozinhos que tem que ir pegar uma toalhinha. Pegar a toalhinha. Deixar bem limpinho. Para a gente pintar de preto. Então vamos lá, gente. Lá vamos nós para o preto ou black, como eles falam. Vamos deixar ele lindão. Gente, eu estou amando fazendo. Aí eu pedi o preto com brilho. Vamos dar uma viradinha. Para a gente pintar o toalhinha. Meu Deus, gente, que linda que fica. Lindão, lindão, lindão. Tirar todo. Fazer uma luminária aqui no quarto, né? Mereço. Então, gente, olha. Pegar ele por a pontinha. Para mostrar para vocês o resultado. Por fora. E por dentro. E depois eu venho passar a segunda camada. Vou deixar secar. E venho passar a segunda camada para vocês, tá? Então, meninas. Vamos para a segunda camada agora. Vamos agora. Tirar. Tirar. Vamos atrapalhar bem o negócio aqui. E passar a segunda camada. Gente, fica muito lindo o prateado. Olha. Prateado. E vamos para a segunda camada. Do preto. Preto lindo. Amei o preto. Vamos com o preto agora. Segunda camada do preto. Vamos deixar secar. E eu venho daqui a pouco mostrar para vocês, tá? Gente, já volto, tá? Já volto para mostrar o resultado. Como eu falei para vocês, eu ia aproveitar essa parte aqui do galão, né? Eu lixei ele. Limpei bem. E eu quero plantar uma folhagem bem bacana. Mas, para isso, eu preciso pintar ele de preto. Porque eu quero ele preto. Deixar ele totalmente... Eu comprei o preto brilhoso. Então, eu quero ele totalmente preto. Fica lindo, gente, o vaso. O que eu irei fazer? Estou pintando na rua. Vai ter algum barulhinho. Vai ter algum barulhinho. Mas, é o único local melhor para ficar do spray. Para não sujar a minha cozinha. Então, aqui estou no meu pátio. Olha, gente. Ele fica muito lindo. Muito, muito. Então, a gente pode aproveitar tudo. Basta ter criatividade. E aproveitar. Então, eu ia jogar fora mesmo. Fala fora da validade. Dei uma pesquisada na internet. Vi que eu podia usar as duas partes. E assim, eu estou fazendo. Olha, gente. Fica lindo. Vou encher de terra. Ficar na terra legal. E colocar uma planta bem linda aqui. Bem linda. Olha. Que maravilhoso, gente. Show de bola, né? E usei esse spray preto. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Olha, gente. Atrás está meu pezinho de abóbora que eu plantei. Tem abóbora ali, gente. É. Bem no pé da goiabeira da Isa. Então, eu vou passar mais uma mão de tinta. Para mostrar para vocês, tá? E para ficar, não ficar nada de marca. Nada escorrendo. Fica um vaso lindo para a minha sala. E eu vou mostrar para vocês. Depois cheio de terra. E tem uma planta muito linda dentro. Vocês vão ver. Vou pôr umas pedras nele. Então, gente. Está aí meu vaso. Pintadinho de preto. Vou colocar... Pintadinho de preto. Vou colocar... A minha plantinha aqui dentro. Vocês podem ver. Por dentro eu não vou pintar, gente. Porque eu vou encher de terra. Olha. Olha aqui. Ficou bem lindão. Eu comprei um preto brilhoso. E ficou show de bola. E depois eu vou pôr a plantinha aqui. E vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, gente. Já secou. E o que eu precisava? É de um bocal. Né? Eu vou pôr por aqui por dentro. Gente. Tem gente maluqueando aí na rua. Ele vai ficar aqui. Né? O fio. O fio. O fio vai ficar aqui. E a gente vai pendurar a nossa lâmpada. Para fazer a nossa luminária. Tá, gente? Vai ficar muito legal. Muito legal. E quando eu tiver prontinho lá. É... Montadinha. Porque o meu marido vai fazer. Porque eu não vou conseguir. Eu venho mostrar para vocês certinho. Tá? Então, gente. Eu tenho meu vaso. Eu pintei. Que eu vou colocar uma folhagem muito linda para a minha sala. Né? E a minha luminária. Que está secando. Aqui o preto já está secando. O fundão. Eu fiz a cor de alumínio. Eu usei esse preto spray. E usei esse também. Ó. Essas duas coisas aqui. Tá? E eu venho mostrar o resultado. Eu só não vou instalar. Porque isso aí é coisa do meu marido. Tá? Ele que tem que fazer isso. Mas está aqui. E eu quero uma planta maravilhosa aqui dentro. Para pôr na minha sala. Tá? Então, gente. Como eu falei para vocês. Que eu ia aproveitar todo o galão. A parte de cima eu fiz a luminária. E a parte de baixo eu usei para fazer um vaso. Eu fiz umas decorações assim. Com umas pedrinhas. As pedrinhas cheias de brilho. Bonitinhas. Olha. Eu dei uma... Uma vidinha neles. Olha. Coloquei. Umas decorações bem bacaninhas. Agora eu vou ter com a opção de pôr flores naturais ou artificiais. Eu não sei ainda. Então, como eu não sei. Vocês também podem ter a opção de pôr o que quiser. Pode pôr livros também. Pode fazer uma lixeirinha. Isso é opcional de vocês. Eu vou usar com uma... Com flores dentro. Tanto que eu quero... Usar o quanto antes. Porque ficou uma graça. Então, a gente pode fazer assim reciclando. Sem precisar se desfazer de nada. Então, tudo se transforma e tudo se clina. Então, gente. A minha luminária já está aqui. O maridão já colocou ela no lugar. Olha que linda que fica. Está no meu quarto. Amor, sei lá. Tudo aí, amor. Olha a claridade. Olha, gente. Parece uma lua. Que coisa mais linda. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu garanto. Fica muito linda. Maravilhosa. E espero vocês até o próximo vídeo. Com mais uma dica para vocês. Da cozinha amorosa da Marinha. Muito obrigada. E um beijão a todos. E isso, gente. E isso é reciclar. E isso é reciclar. E isso é reciclar.